Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a Tom the Postigirl, um joguinho demo que tá na Steam lá de graça pra quem quiser testar. Eu vi no canal do Manly Badass Hero, que é um canal gringo. Eu achei interessante, tá? É o comecinho. Achei que gostei do estilozinho da arte e tudo mais. Aí eu decidi jogar. É bem curtinho e é bem divertido, tá? Eu espero que eles lancem o resto. Não sei quando que eles vão lançar, mas é bem divertido, tá? E é isso. É um joguinho diferente e a gente fez basicamente tudo que dava pra fazer ao meu alcance, tá? Tirando as galinhas. Vocês vão entender. Mas é isso. Fiquem com Tom the Postigirl. Ok, new game. Aham, uma casinha, tá? Eu sou uma entregadora. Eu estou indo provavelmente pros correios. Tá, aí tô eu. Tom. Que coisinha linda. Tom. Ai, eu vivi num mundo de caixas. Porque eu tô aqui sendo presa no cativeiro dos correios. Você viu eu desenho um papai e uma mamãe ali, eu acho. Tá. Eu acho que é um papai e uma mamãe. Meu Deus, eu vivo entre as caixas. As caixas de papelão. Ok. Uau. Press W. N-d-d-d-d. Tá, a gente é... Oh, meu Deus. Controles de última geração. Ok. Vamos pra primeira casa. Capítulo 1. Education. Ok. Ah... Sua primeira entrega. Press Space. Quer dar uma espiadinha dentro da casa? Você quer dar uma espiadinha? É, pressione E. Tá, gente? Aqui a gente tem o nosso carrinho. Bem lindinho. Eu sou bem lindinha, por sinal, também. Ok. Tá? Eu vou dar uma espiadinha. Eu vou dar uma espiadinha. Eu quero dar uma espiadinha. O que que é aí? Uma mulher fumando cigarrinhos e bebendo. Tá, tudo bem. Lá, é... Espinho, quanto você desejar. Até você... Até você tomar uma decisão. Tá? Que é entregar a minha caixa? Tá. Eu acho que a última coisa que eu posso fazer na casa é entregar o que eu trouxe pra entregar, né? Que é o meu serviço. Mas se eu entregar, acho que depois eu não posso espiar mais. Credo! É o homem! Não é um cachorro! Tá. Tudo certo, né? Tá. Posso espiar a portinha? Portinha não. Deixa eu ver a janelinha. Tá, uma criança se lambendo. Uma criança se prendendo. Uma criança rolando. Uma criança... Tá, não compreendi a ideia. Eles são anima... Eles são animais. Tá, entendi a ideia agora. São animais... O que? Peraí, ele tá... Achei que ele tava fazendo o número 2 ali, família. Eles são, tipo, animais. É isso? Posso dar uma volta na casinha? Posso não? Posso não? Ok... Posso ir embora? Não? A casa tem mais espaços? Tá. É a demo, então eu acredito que não tem muita coisa pra gente fazer. Opa! Laguinho. Um animal. Tá, agora sim é um animal de verdade. É um sapo que fuma? Isso são cigarros? Tudo bem, então, né? Tudo bem. Posso dar uma espiada? Não tem altura, né? Acredito que seja apenas. Essa aqui eu já vi, né? É, eu acho que eles são, tipo, animais. Não posso dar a volta na casinha? Seria muito legal se eu pudesse olhar todos os ângulos. Ela é a única humana da casa? Eu acho que é. Eu vou entregar. Eu vou entregar o que a gente tem pra entregar. Peraí. Tá. Pra gente escolher. Oh! Eu entendi, eu entendi. A gente tem que escolher. Ou a gente entrega. Só entrega. Ó. É, entregar, né? Delivering. É, implica você levar lá, né? Deixar, trazer o pacote pra... Pro destino. Que... Que ele, né? Ele pertence, eu acredito? Alguma coisa assim. E espionar, dar uma olhadinha. Implica, é... Abrir o pacote. E... Tá, eu acho que é isso. Pelo que eu entendi, tá? Eu posso só entregar, eu acho. Ou dar uma olhadinha. Eu vou dar uma olhadinha. É óbvio que eu vou dar uma olhadinha. Pô, o jogo é só de espionar. Olha lá. Ele tá me dando outra opção. Olhar dentro. Ou dar um passo atrás. Eu vou olhar. Eu não. Desculpa. Desculpa. É comida de gato. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Gente, eu destruí a comida. Não era isso que eu queria fazer. Meu Deus, gente. Eu descu... Eu achei que eu ia... É, tá. Vocês entenderam, né? Eu não queria destruir a comida, gente. Eu queria entregar. Eu só... Eu tava contente em ver o que que era. Eu não precisava ter feito isso, querida. Tom, por que que você fez isso, cara? Ah, eu vou sair. Vou fingir que nada aconteceu. Posso pegar meu carrinho? Ele vem sozinho, né? Ok. Ai, ficou meu bonequinho de neve lá. Gente, eu vou fazer o caos, tá? Desculpa. Eu não ligo. É a demo. É a demo. Eu não ligo. No demo a gente vai fazer tudo. Tem um cavalo. Capítulo 2. Arson. Eu não ligo, tá? De verdade. Bota de Arson. Vou dar uma olhada na sua encomenda. Não... Não bata... Ring? Eu não sei o que é ring exatamente. As... Tix? Tix? São muito... São muito sensíveis. O que? Os bichos aqui são muito sensíveis. Eu entendi, tá? Não é pra bater. Ou pra fazer barulho. As galinhas são muito sensíveis, eu acho. Tá. Tem uma galinha com óculos ali em cima. Hehehehe. 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 Ok. Tem um horse. Ele tá bravo. Tá bravo o horse. Horse. Vaca. Tá. Tá. Tá bom. Não é pra bater. Não é pra bater porque vai fazer barulho na celeira. Ai, que susto do cavalo. Gente, eu acho que é isso. Celeira não tem muito o que fazer. Só não gost... Eu não curti muito esse velho dormindo com elas não, tá? Achei um pouco estranho isso daqui. Mas não vou comentar não. Ok. Oba. Boraquito. Oh. Ela tá fumando com uma galinha. Tá, né? Tá, né? Eu vou... Eu vou olhar. Desculpa, gente. Eu não... Como que eu faço pra... Gente, como eu faço pra olhar? Eu quero olhar. Eu não quero entregar, não. Não. Como que eu olho? Ah. Tabi, Tabi. Tá, é um extintor. Onde exatamente eu deveria... Não posso mais entregar. Tá, ó, gente. Eu não posso entregar depois que eu abri. Até porque seria um pouco estranho, né? Se eu entregar o produto aberto. Mas... Eu achei que podia entregar, né? Vai que você só queria ver o que era e depois se entregava pra pessoa. Infelizmente não dá. Eu vou zoar com esse cavalo, né? Oh, my God! Tá, pelo menos as galinhas estão vivas. É isso que importa. Ou as pessoas não me importam muito, não. Galinha! Calma! Vamos ver como é que tá lá dentro? Meu Deus! Fiz um monte de ovo frito. O homem sumiu, pelo menos. Graças a Deus, né? Como é que tá a mulher aqui? Ela tá viva ainda? Moça querida? Tá, acredito que ela tenha ido jogar no Vasco, né? Deu uma saída rápida, né? O cavalo tá bem. Eu acho que é isso mesmo, viu? Deixa eu ver o cavalo. É, só isso. Vambora. Nenhum segredo gigatônico? Nenhum segredo gigatônico, família. Vambora. Opa! Minhoca! Uma minhoca de chapéu. Meu Deus, eu matei ela. Eu pisei na minhoca. Não! Eu pisei na minhoca. Droga. É, eu vou embora. Entra aí. Eu não tenho sentimentos. Eu sou fria e calculista. Capítulo 3. Split. Tá? Essa casa parece um castelo. Esse jogo parece que vai ser muito divertido quando ele lançar. Meu Deus, tá pegando fogo lá atrás! Tem uma galinha! Tá. Mantenha a distância. Deve ter um cão bravo. Calma! Duas de onze galinhas. Calma. Antes da gente olhar o que tem dentro da caixa, eu quero ver as coisas que tem pra olhar, né? E acho que se a gente pegar mesmo o que tem dentro da caixa, a gente não consegue mais olhar a casa. Ota! Uma banheirinha, tá? Tá enchendo. Olha que lindinha! Ai, como é que eu... Ai, como é que eu linda! Tá. Ahn... The Exposer. Ahn... Breath of the Stalker. Tá, por trás do Stalker. Beware não é... Beware não é por trás, eu não sei o que é Beware. Posso bater não? Tem outra galinha ali! Tem outra galinha ali! Ahn... Tá, tá tocando um programa muito bom na TV, diga-se de passagem. Acho que a Six do Little Nightmares ia adorar esse programa. Galinha! Galinha! Toma! Tem uma minhoca no chão. Diz que eu não vou pisar nela, por favor. É... Tá. Acho que as águas desse lugar não estão muito boas pra tomar. Isso eu já vi, né? Tem como virar? Não? Não? Gente, eu posso virar o rosto! Ah, não é muita coisa. Acho que ia dar pra ver algum segredo gigatônico. Mas não dá não. Opa! Tem alguma coisa na árvore. Alguma coisa na árvore? O que é isso? Eu peguei um binóculo! Isso é um binóculo? Eu certamente peguei um binóculo. Como eu deveria usar o meu binóculo? Tem ninguém em casa? Achei triste. Queria ter que tivesse alguém em casa. Tem a próxima casa lá, ó. A próxima vítima está logo à frente, família. Será que alguma galinha voltou pra primeira casa? Eu quero voltar pra primeira casa. Como é que tem uma galinha lá? Vamos olhar logo a compra, que eu acho que não tem mais nada, gente. Não! Não! Bota de volta, pelo amor de Deus. Aí. Oh, no! O que vocês fizeram? O que vocês me entregaram? Deus. Deus! Vocês botaram na mão da pessoa mais louca dessa cidade. Eu abriu uma passagem? Eu matei um cachorro. Não, eu não fiz isso. Era um cachorro ou uma galinha? Eu não sei. Eu vou embora. Tem alguém aí em casa? Gente, era isso? Ah, eu pensei que fosse ser mais legal. Esse aqui eu não curti muito, não. Gostei mais da casa que pegou fogo lá atrás. Posso voltar pra primeira casa? Eu quero muito ver se uma galinha foi pra primeira casa. Pras primeiras casas. Posso voltar? Galinha! Galinha! Tem mais galinha? Será que tem uma galinha dentro da casa? Só esse senhor solta. Galinha! 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 Toma! Tá? Ok. Eu entendi bem o objetivo desse jogo? Não. Eu sei que a gente só gosta de causar o caos. É só pra isso que a gente existe. A gente só tá aqui pra causar na vida de pessoas... Talvez não estão inocentes. Eu não sei o quão inocentes... Essa é a primeira casa mesmo? Essa casa é minha? Essa casa é minha. Galinha! Galinha! Tem uma galinha ali atrás. Toma! É! Legal. Tem uma galinha ali nas árvores. Tem uma galinha nas árvores, família. Eu ia falar chat. Não tem chat. Tem uma galinha lá embaixo. Eu entendi o objetivo desse jogo. É achar todas as galinhas. Tá? É com certeza a coisa mais importante desse jogo. São achar as galinhas. Tem uma aqui. E... Tem alguma em algum lugar. Oh! Vem cá. Toma! Tá. Estão vendo mais alguma galinha, família? Eu sei que vocês não vão me responder. Mas vocês entenderam a pergunta, né? Eu não vejo mais galinhas, tá? Posso estar cega? Talvez vocês vão ficar com muita raiva nos comentários porque eu deixei alguma galinha passar. É possível. Eu acredito que não, na verdade. Eu sou muito inteligente, né? Óbvio que eu não vou deixar uma galinha passar. Como eu entro? Galinha! Galinha! Ela tá dançando na chuva. Ah! Ela sai voando! Eu queria pôr um pochiche numa galinha e ela saísse voando na vida real, tá? Eu sei que isso nunca vai acontecer. Tem um rádio ali atrás. Ok. 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 Eu posso pegar esse rádio? Eu deveria pegar esse rádio. Por que eu não posso pegar esse rádio? Não gostei. Eu queria pegar ele. Tem galinha aqui atrás. Aquilo é um ovo. Aquilo com certeza é um ovo. Tem uma coisa aqui no chão. Por que eu não posso pegar as coisas? Eu tô vendo coisas no chão. Eu tô vendo muitas coisas. Isso não é um ovo. Tá. É um pouco grande pra ser um ovo. Me confundi. Eu achei que era um ovo. Vamos olhar a caça principal? Yes. Tá. Tudo bom, padre? É uma igreja isso, né? É claramente uma igreja. Tá, né, padre? Não tenho nada a comentar. Ah, mas eu queria olhar mais. Não tem mais janelas pra mim olhar? Posso pegar esse aqui? Gente, eu tô muito encucada. Por que ele é por um rádio aqui fora se eu não posso pegar? Opa. Esquilinho. Ah, ele tá dormindo. A única coisa que... Boa tarde. A única coisa normal desse jogo foi esse esquilo, tá? Até agora. Posso pegar agora? Gente, isso aqui é alguma coisa, né? É possível que isso aqui não é nada aquilo ali no chão. Parece muito uma cartinha. Oh. Oh. Virou um jogo de terror do nada. Uma galinha! Galinha! Ok. Cogumelos nada suspiro. Eu tô muito louca. Tá. Ah, vou passar pra cá? Deu? Nada? Não posso fazer nenhum ritual? Eu queria ver o que acontece. Deixa eu ver o padre. Se eu sair daqui desse jeito, muito louca, o padre vai ficar diferente. Padre, padre, padre. Eu não consegui até o padre porque eu tô muito louca. Padre, padre. Não, ele só vai ficar verde. Nesses dia, batom... Quer dizer, eu não sei em que tempo a gente tá, mas parece que a gente tá numa era meio medieval. Tudo bem que minha roupa não é nada medieval. Tem nada aqui? Era só um cogu? Só um cogu estranho? Esse é o lanche que o Miguel serve na creche? Eu acredito que é. Tá. Eu acho que é esse lanche que o Miguel serve na creche. Eu tô ouvindo alguém? Tá, gente, eu vou embora. Se tinha alguma coisa, fica pros Professionals Players. Ok? Não pra mim. Eu vou embora desse jeito mesmo? Gente, eu tô com medo do que vai ter na caixa do padre, tá? Eu tô com medo do que vai ter na caixa do padre. Padre. um globo de dança? É. Entendi o rádio agora. Tá. Ah, gostei. Esse eu gostei. Esse eu gostei. Tá. Tá bom. Eu tô muito feliz. Esse esquilo tá muito feliz. Tudo bem que é a demo. Eu ia falar que eu senti falta de puzzles, essas coisas assim pra gente resolver, mas ainda é a demo, eu acredito, né? Eu não sei como é que o jogo final vai ficar, se vai ser só isso mesmo. É bem provável que não, tá? Seria legal, tipo, ter puzzlesinhos pra gente resolver, pra gente ver mais coisas. Gente, olha a igreja lá atrás. Ok. Barco. Vamos espionar a casa primeiro? Oh, no. Alguém está nos espionando. Tem alguém nos espionando. Ai, o menino dentro do armário. Ai, credo. Esquisito. Sai fora. Posso abrir, não? Preciso da chave. Aí, ó. Viu um puzzlezinho? É disso que eu tava falando. Alguma coisinha diferente, tá ligado? Ah, uma galinha. Uma galinha. Tudo que eu preciso. Uma galinha. Tudo que eu preciso. Toma! Ok. Oh, acorda. Tom. O que exatamente eu deveria fazer com isso? Ok. Tem um buraco aqui. Claramente dá pra olhar pra esse buraco, né? Pelo amor de Deus. Medo. Ui. Hi. Hi, Tom. Ok. Ok. Legal. Tá. Será que dentro da coisa vem a chave? Tá. Aqui eu já vi. Posso pegar a pá? Não? Onde exatamente eu vou conseguir essa chave? Não. Devolve. Eu não vou entregar nada. Eu não sou maluco. From Tom. Ah, isso é diferente. Ok. Ok. Ah, tô chocada. Tô chocada. O que que eu vi? Não. Não. Não sou eu que escrevo. Acredito. Peraí. Tom sou eu, né? Agora que eu lembro que toquei. Tá? Essa é a lista de todos os meus crimes. Eu acho que é... É... Reportagem de status do funcionário. Período de teste. Tom. As suas tasks, as suas atividades, as suas tarefas. Você, né? Era pra você entregar pacotes. Que era pra mim fazer, tá? O que você... O que você fez no lugar disso, né? O que que você fez, na verdade? É... Eu cometi... Comitê arson. Eu cometi arson. O que exatamente é cometer arson? Eu não sei o que arson. Tá. Resumindo. Eu olhei pela casa das pessoas. Eu assassinei... É uma minhoca. Eu acho. Eu roubei binóculos. E eu cobri um... Cavalo com a espuma. Do extintor. Tá? Ok. Veredito. É... Eu recebi uma multa, tá? Por ser muito esquisito. Obrigado por jogar. A demo. Ok. E se a gente fizer tudo certo? Acontece alguma coisa diferente? Eu posso continuar? Não. Não, não, não. Tá. Tá. Eu quero ver o que tem, gente. Vamos só dar uma olhada. Vale a pena, tá? Foi bem rápido. Eu não peguei todas as galinhas. Agora que eu me toquei. Tá. Vamos... Vamos coisar o que a gente já viu. Tá. Vamos lá, rapidinho. Não precisa olhar, né? A gente já olhou. Droga. Eu corro. Eu corri esse tempo todo. Só de brincadeira que eu corri esse tempo todo. Ok. Eu quero entregar. Quero entregar. Quero entregar. Quero entregar. Por que eu quero ser uma boa menina? Tá? Dessa vez eu quero ser uma boa menina. Oh. Abre a porta. Abre a porta. Não é o Caps. Abre a porta. Oh my God. Eu consigo ver. Eu consigo ver o que eles estão fazendo. Credo. Ela deu comida de gado para as crianças. Olha a cara dela, gente. Isso aqui é a Granny. No auge da vida dela, tá? Credo. E aqui? Tá. Esses estão normais. Só essas crianças que são um demônio mesmo. Tá? Ok. Olha. Ai, que horror. Tá. Vamos ver o resto. Vamos ver rapidão. Speed run. Gente, eu não peguei todas as galinhas, né? Eu acredito. Não sei quantas galinhas faltam, mas não tem problema não, viu? Ok. Ok. Vamos entregar. É aqui que entrega, né? Peraí. Não é aqui que entrega? Ah, ok. Abre! 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 Eu não vou confiscar suas galinhas. Elas vão fugir do mesmo jeito, né? Tá. Ok. Elas fugiram do mesmo jeito. Eu gostaria de poder olhar. Ela tá fumando de boa aqui. Vambora. Calma. Gente, não vou pegar todas as galinhas de novo, tá? Deixa elas aí felizes agora. A gente vai perder muito tempo. Eu só quero ver o que acontece. Ok? Entrega? Entrega. Ok, ok. Vamos deixar as galinhas serem felizes dessa vez. Não vou roubar binóculo de ninguém. Eu vou só entregar. Eu vou ser uma boa pessoa. Campaninha! Isso é uma campanha. Tá funcion... Tá funcionando. Ah, tá. Pera, pera, pera. Ok. Agora foi. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Eu não sou uma pessoa inconveniente. Quero ver se aparece alguém. Meu Deus, tem um cachorro lá dentro? Tá. Ok. Ok. Eu era mais feliz quando eu usei a motosserra, eu acho. Tá bom, né? Tá bom, né? Ok, o jogo foi de 0 a 100 em questão de segundos. Não sabia que esse jogo era tão creepy assim. Quer dizer, eu senti que tinha uma vibe meio estranha nele. Ok, vamos passar pelo laguinho. Nice. Ok, aí galinha. Vamos entregar pro padre. Eu quero muito saber o que o padre vai fazer. Quer dizer, eu não sei se eu quero saber o que o padre vai fazer. Ai, padre, por favor, não faz nada estranho. Não é o CAPS! Não é... O governo federal. Padre, por favor. Tá. Ele fez coisas estranhas. Mas não tão estranhas quanto eu pensei que ele ia fazer. Tá, tudo bem. Eu só passei a diversão pra ele, não pro esquilo. Ok, ok. Não foi estranho, não foi bizarro. Tá. E a última. Eu posso subir. Eu acredito que o resto do jogo, quando estiver pronto, vai ser pra lá, né? Não Eu queria muito ir pra lá Oh no Oh no Vamos entrar aqui Olá vamos entregar Você é uma boa menina E vou entregar tudo a gente está rolando uma festa Lá na casa do padre de verdade Oh menino Eu fiquei um pouco de medo Agora eu estou com medo Ah Eita, tá escrito ali, ó Dá pra ler Mas tá ao contrário, não vou ler, não Ok, e qual é o fim? Vamos ver se o guia-bana tá boa Agora eu não roubei ninguém, não machuquei nenhuma galinha Não machuquei nenhum cavalo Tá Tá Disturbed sensitive chickens Forgot the... Meu Deus Meu Deus do céu, pera Tá Eu incomandei as galinhas, tá É... Eu esqueci de pegar o binóculo O que não tem sentido porque eles disseram que eu roubei o binóculo Da primeira vez Então não entendi porque que tá dizendo que eu esqueci de pegar o binóculo E... Witnessed Witnessed A bloody massacre Tá, eu acho que foi o negócio do massacre lá Do... De alguma coisa que elas mataram Eu acho que foi um cachorro, tá Das duas gêmeas estranhas É Enfim, foi isso Esse foi Tom Esqueci o resto do nome do jogo Aí Ah, é isso mesmo Ah, essa foi a demozinha Foi bem rápida Ok, deu até pra explorar o outro final do jogo Mas esse foi Tom The Post Girl Olha ali no cantinho Que lindo É isso Que lindo Tchau 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 Tchau